Você tem algum objetivo enquanto está sentada aqui hoje? E aí pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito e hoje nós estamos em mais uma atração do Gustavo Report na saga Johnny Depp vs Amber Heard eu tenho hoje atualizações, novidades, algumas informações revoltantes porque essa história incrivelmente não para, semanas e semanas e ainda estamos aqui discutindo esse assunto e é claro, eu tenho um recado muito importante para trazer para você nesse momento Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Socorro! Socorro! Alguém lhe ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota Socorro! Socorro! Alguém lhe ajuda! Mas ninguém sai para fora nas casas, parece que ninguém está ouvindo e a garota se esconde atrás de uma árvore Então, eu espero que você confira Pássaro Negro A temporada já está completa aqui no canal São 14 episódios, o link você acha fixado aqui no primeiro comentário A história está fantástica Meus amigos, que história é essa? A liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas Confira as atrações, a história dos episódios da série Na mídia de casos criminais, são histórias individuais Estão tão bombásticos A gente teve uns episódios mais revoltantes dessa temporada Que foi o do McDonald's Muita gente ficou indignado Quando o Estranho Chama, que é uma das minhas histórias favoritas E vários episódios muito bons Que eu te convido a passar por lá, dar uma conferida Eu tenho certeza que você vai gostar muito, ok? E neste momento eu quero agradecer As pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais Mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube Incluindo a Rita Rodrigues, a Fabiana Calisto A Fran Alves, a Rejane Evangelista E a Tatiane Martins, que fez pelo PIX A doutora Michele Rezende E a Maria Cidilene Santos da CIL E eu fico muito feliz pelas contribuições Eu sei que todo mundo que doa faz aqui Porque realmente se importa com os trabalhos Com a manutenção do canal E eu fico grato E eu desejo para vocês uma multiplicação abundante Em extrema colheita Para todos vocês que podem e estão ajudando o canal Eu fico muito, muito feliz em receber esse carinho Porque eu sei que é o que motiva as contribuições E eu vou começar esse caso agora Pois a Amber foi vista no dia 8 de agosto em Israel Pois é A Amber estava com a Eve Birlan Essa moça foi expulsa no julgamento Logo no comecinho Por causa que ela estava tweetando uma foto com amigos Enquanto a audiência estava correndo E aí o que acontece? Ela foi expulsa e a juíza falou Aqui você não entra mais E agora essa moça, ali no começo de agosto Foi vista com a Amber em Tel Aviv Elas estavam almoçando Quem fez esse flagra foi um jornalista Que tweetou a foto e compartilhou com todos a informação Nessa foto a Amber ostentava duas tranças francesas Ela estava com uma maquiagem mínima Enquanto a Eve optou por uma regata branca igualmente casual No dia anterior a esse almoço A Amber havia sido fotografada empurrando um carrinho E parece que ela está explorando a cidade com a sua filha de um ano Depois disso, até esse momento Ela não conseguiu encontrar mais nada do paradeiro dela Bom, e aí a gente tem uma outra situação que foi muito comentada Quando os documentos judiciais selados foram abertos Após o término do julgamento A mídia começou a avisar por aí Que uma série de celebridades Podem ter retirado as suas curtidas daquela declaração de vitória Que o Johnny postou ao término do julgamento Quando foi anunciado o veredito em favor dele Inclusive eu já trouxe aqui em dois, três episódios Muita coisa do que continha nesse material E não havia nada de mais A mídia simplesmente pegou trechos isolados Contando que nesses próprios documentos Tinham coisas piores ainda Altamente incriminatórias para a Amber Incluindo a foto falsa que eu já mostrei aqui para vocês E aí eles pegaram esses trechos e colocaram em manchetes Como se fossem novas revelações Como se o Johnny estivesse ali segurando As evidências que desvendavam um crime terrível E eu já trouxe ali aqui para vocês em detalhes O testemunho daquela ex-namorada Coisas muito terceirizadas Que não embasavam em nada Além daquilo que nós já sabíamos Mas isso virou manchete em todo mundo E é claro, matérias inclusive muito curtinhas Porque como eles não queriam dar contexto Eu abri para dar uma olhada Eles não queriam explicar especificamente O título às vezes era maior do que a própria matéria em si Algo completamente mesquinho E que a gente já sabe que costuma acontecer Mas em geral essa postagem do Johnny Depp Atraiu mais de 19 milhões de curtidas E na época houve uma série de celebridades Que mostraram seu apoio Curtindo, comentando Inclusive alguns grandes nomes que apoiaram o Johnny na época Como Paul McCartner Inclusive eu mesmo no momento Fui olhar A Jennifer Aniston tinha curtido Robert Downey Jr Ashlyn Benson Lucy Hale Olha, foram muitas pessoas Até inclusive eu não Eu fui descobrir mais recentemente Mas na época eu tinha percebido Que o Jason Mamoa Havia curtido a postagem da Amber Declarando a derrota E ele também Eu soube que ele Nesse mesmo ponto Ele curtiu a declaração do Johnny Então ele ficou em cima do muro Curtindo ambas as postagens Inclusive até mesmo O comitê judiciário da Câmara Republicana Postou apoio ao Johnny Depp Imediatamente após o término da audiência final Quando o veredito em favor dele foi proferido Porém agora com essas manchetes Houve uma série de descurtidas Incluindo estrelas como Erin Fanning Bela Raide Orlando Bloom Robert Downey Jr Zoe Duck Sophie Turner Joey King Que simplesmente não foram encontradas mais Marcando presença nessa postagem Aí especialistas jurídicos foram chamados Por esses jornais Inclusive os mesmos especialistas Que cravaram que a vitória da Amber Era mais que certa E disseram que isso era devido Até achei interessante isso Especialistas jurídicos Convidados Para comentar Por que que celebridades Discutiram a postagem dele E aí Esses especialistas disseram Que isso refletia O quanto O Johnny ficou mal Devido aos documentos Que foram abertos E etc Aí eu soube Que na postagem da Amber Havia outras curtidas De celebridades Que eu não estava ciente Como Sarah Ponson Que inclusive nós vamos comentar aqui Ao final das Mulheres do Presidente Amanda Seyfried John Legault Edward Norton Lena Heide E Emily Ratajkowski São pessoas que emitiram seu apoio Bom E aí A emissora Se big s Através do seu programa This Morning Fez uma entrevista Com a Camille Vazquez Inclusive lá mesmo Na firma dela Lembrando que Essa emissora Esse mesmo programa Já havia entrevistado A advogada No caso A ex-advogada da Amber A Elaine Um dia após o julgamento Logo no Jornal da Manhã E essa entrevista Começa com a apresentadora Gail Perguntando a Camille O que ela está fazendo Com essa fama recente E ela disse Olha O meu melhor Porque isso tudo é surreal E então ela diz O que foi necessário Para você Defender O Johnny Depp Você parece ser um time pequeno Mas jovem Esperta E aí ela começa a responder No plural Éramos fortes Jovens A maioria de nós Tínhamos Menos de 40 anos O que é único Para um caso Dessa magnitude E esse caso Exigia um time jovem E a Gail Diz Por que você achou isso? Bom As partes Eram jovens Eles ressoavam Com o público mais jovem E você precisa De perspectivas novas E os jovens Têm essas perspectivas Sobre essas questões sensíveis Abuso Me too A pressão disso tudo Nos deu uma vantagem Que foi Nos preparar demais E isso Não pode ser subestimado Aí a Gail pergunta E os rumores Que vocês estavam Romanticamente envolvidos? Aí ela fala Olha Foi decepcionante Mas eu sei Que as pessoas Gostam De grandes Histórias De amor Aí a Gail Diz As pessoas Acharam você Meio sensível E ela diz Sim Eu sou sensível Com todos Naturalmente Eu sou descrita Como uma pessoa Calorosa E eu não acho Errado Cuidar do seu cliente Eu estava lutando Pela vida dele Pelo nome dele É perfeitamente normal É perfeitamente normal E eu posso estender A mão Dar um abraço E fazê-lo sentir Que estava protegido Todos nós Éramos assim com ele E um com o outro Apenas apoiando E protegendo Aí a Gail pergunta Você tem algum objetivo Enquanto está sentada Aqui hoje E ela diz Olha Eu Vou continuar A minha prática Eu sou uma advogada E quando eu me olho No espelho Eu vejo uma advogada Eu nasci para fazer isso Eu realmente Sinto isso E a Gail Dá uma enfatizada Em relação As inúmeras propostas Para trabalhar na TV Que a Camille Está recebendo E aí ela enfatiza Nesse ponto Que ela realmente Quer continuar Exercendo o direito Aí ela fala E quando você vai abrir Camille Vasquez E associados Aí ela diz Eu vou deixar você saber Você vai ser a primeira A saber Gail Aí tem as gravações De externa Vamos dizer assim Que é ali mostrando Os outros advogados Já que especificamente Cinco associados Trabalharam no caso Com a Camille E aí a matéria Dá destaque Para o Sam Moniz De 32 anos E a Jessica Myers De 34 anos E aí o mais interessante É que a jornalista Estava no escritório De Nova York Da empresa E ela perguntou A Camille O que fez Com que ela escolhesse Esses dois associados Como parceiros Eu acredito Que eram os dois parceiros Especificamente Que prestavam assistência A Camille Já que ela tinha Todo aquele trabalho De exame Para fazer com a Amber Aí ela diz Olha O trabalho é mais Do que aparece na câmera É mais do que fazer Objeções Eu protesto Eu protesto E ela Aí a Gayle fala Tá, então A falta de experiência Não assustou Nenhum de vocês E eles balançam a cabeça Aí a Jessica responde Olha Estamos perto Das leis Das regras Porque estamos Pesquisando isso Então é um trunfo Aí o Sam Também tem a palavra E ele comenta Que eles estavam Com os fatos E diz Olha Quando você entra Nas ervas daninhas Você tem uma equipe E aqui Há muito talento Aí é mencionado Que a Jessica Que fez o interrogatório Do Johnny Foi a primeira vez Que teve a oportunidade De fazer isso E ela disse Que estava muito nervosa Antes Mas que quando chegou O momento Foi natural Porque você sabe O que tem que fazer O Sam também disse Uma coisa muito interessante Ele comentou Que sempre se espera Que alguma coisa Possa dar errado Porque nem tudo Que é programado Sai de acordo Em um julgamento Mas que no caso deles Isso não aconteceu Eles conseguiram fazer Exatamente O que haviam planejado Aí é perguntado Sobre as câmeras No tribunal E a Camille diz Isso era importante Para o cliente Para o Johnny Porque era sobre ele Finalmente poder contar A sua história E aquelas Eram alegações Horríveis Que foram feitas Contra ele Ele precisava ser capaz De contar a sua história De dizer o seu lado Aí a Guido fala Sabe Camille Houve alegações horríveis De ambos os lados E algumas das pessoas Podem dizer Que houve um vencedor aqui Claramente ele ganhou No tribunal Da opinião pública E claramente Ele ganhou também Mas você acha Que ele foi prejudicado De alguma forma Por causa disso Aí a Camille diz Bom Eu acho que ele entrou Nesse caso Sabendo Que não tinha mais nada A perder E para ele Era Poder colocar Tudo isso Para fora Aí depois Já no estúdio Ao vivo A Guido diz Que o telefone Da Camille Está tocando Sem parar De homens Que se comportaram Mal Ou estão sendo Acusados De se comportar mal Com mulheres Em seus negócios E a Camille Se recusou A compartilhar Os nomes É claro A Guido Até que insistiu Mas Ela disse Que a Camille Falou a ela Que ela não quer Ser conhecida Como aquela garota Que socorre alguém Quando essa pessoa Estiver Em problemas Ela disse Olha Realmente Eu quero fazer O certo E a gente Quer A gente Nós precisamos Pegar casos Nos quais Acreditamos Nos clientes E ela comentou Que havia Trabalhado Com o Johnny Por 4 anos E ela o conhecia E ela também Acreditava nele Aí depois Da jornalista Falar tudo isso Ela disse assim Sabe Muitas pessoas Acreditaram na Amber Heard também E eu não quero Que isso se perca Nessa história Porque ela foi Vilipendiada E tão atacada Nas mídias sociais E enquanto Estamos sentados Aqui Ela está sendo Atacada E humilhada Aí depois Ela diz A Camille Já está no próximo caso E finaliza Dizendo que A Camille Falou Que uma vez Que ela Entre no caso De um indivíduo De um cliente Ela espera Que ele nunca mais Precise de seus serviços Novamente E que ela Reforçava Que era importante As pessoas saberem Que havia toda uma equipe Por detrás dela Bom Teve uma outra entrevista Da Camille Que ela deu Para um outro programa Que eu acho Que a gente teve a cabo E foi muito engraçado Foi uma entrevista O qual não foi muito Focado no julgamento Mas foi comentado Porém Esse entrevistador Inclusive Eu já conhecia Porque ele apresentou Um reality show americano Há muitos anos atrás E aí Foi muito interessante Nessa entrevista Que estava perguntando Sobre A Camille E a Camille falava O quanto ela era ligada O quanto ela era apegada A família A mãe As irmãs As irmãs Foi muito interessante Sem saber mais Essas particularidades Aí O apresentador Eu acho que é Rick O nome dele Ou não Eu não consigo me lembrar O nome Mas porque já tem Um tempo Essa entrevista Já tem mais de um mês e meio E aí Ele pergunta assim Olha Camille Se fosse Se tivesse que fazer Um filme Sobre você Sobre a sua carreira Sobre a sua história Que atriz latina Você acha que deveria Me interpretar Gente Foi muito engraçado Porque nessa hora Veio assim na minha cabeça Eva Longloria E aí Deu cinco segundos E a Camille Também responde Eva Longloria Foi muito interessante Essa entrevista dela Inclusive É muito bacana Tem milhares de visualizações No YouTube Porque é uma entrevista Mais íntima Você vê mesmo Como ela É humilde A forma como ela Fala sobre a família Sobre o relacionamento É uma coisa Muito interessante E aqui nessa entrevista Da CBS Aquela pergunta Da jornalista Da Gail Que parece ser Uma mulher muito elegante É tão ridícula Você acha que o Johnny Não se prejudicou Com esse julgamento? Mas ele já estava Todo prejudicado Antes do julgamento O que mais Ele poderia ser prejudicado Agora Já que ele não Conseguia emprego Em lugar nenhum No ramo Em que ele trabalha Em indústria De Hollywood É uma pena Porque você sente A tendência Nas perguntas De querer Especificamente De deixar claro Que olha Camille Você é maravilhosa Mas a gente não Aprova o seu cliente A gente não Aprova o seu caso Mas você é uma pessoa Super talentosa Porque você conseguiu Inocentar uma pessoa Que não merecia É bem triste Esses posicionamentos Eu acho que assim É triste No sentimento geral Porque eu Pessoalmente Eu já estou conformado Principalmente Quando você começa A acompanhar Os casos criminais Você começa a ver Sempre como a imprensa Se comporta Nessas histórias Você acaba Vendo as coisas De outro modo Mas a gente não Pode deixar de lamentar De ver Como é desonesto Esse tipo de comportamento Principalmente Porque Vários outros Ao longo dos anos Advogados Que fizeram Com que clientes Que nitidamente Eram envolvidos Em algum crime Ou até mesmo Pessoas que se safaram Como aquela Casey Anthony E aí esses advogados Que defenderam Esses monstros São entrevistados Com toda a pompa De herói O advogado Que defendeu O Jay Simpson Ele foi Aplaudido Pela mídia Mesmo Mesmo metade Dos americanos Sabendo que O Jay Era culpado Ninguém foi até ele E fez entrevista Como você se sente Em defendendo Aquela pessoa Não Então Aquele advogado Esse homem Que defendeu O Jay Foi entrevistado Com toda a honra Como se ele Tivesse descoberto A América Ou então Tivesse defendido O próprio Jesus Cristo Lá no Sinédrio Israel Mas Quando é aqui É uma outra situação É sempre esse tom De indiretas De amargura Ai Você sabe Que dos dois lados Tinham alegações É lógico Que tinha dos dois lados E a Ymir começou Isso primeiro É tão triste Mas eu vou Reforçar mais uma vez Aqui Porque faz parte Do meu trabalho Pare de dar desculpas Para o réu Ela é uma narcisista Comprovada Mentirosa E violenta Que não se importou Em destruir a vida Do homem Que ela Dizia que amava Simplesmente Para prejudicá-lo Aquele aviso No final Ai Eu quero avisar Que a Amber Está sendo atacada E ninguém Está atacando Ela As pessoas Não aguentam Nem ouvir mais O nome dela Ninguém aguenta mais E simplesmente É uma prova De como É uma covardia Injusta Fazer uma entrevista Dessa E falar Uma besteira Dessa No final Porque ninguém Deu desculpas Para o Johnny Quando ele foi acusado Ninguém desculpou O Johnny Quando a Elaine Foi lá na CBS Falar um monte de bobagens Ninguém desculpou O Johnny Quando a Amber Foi lá na NBC Falar mais um monte De mentiras Quando todo mundo Correu para atacar O Johnny Eu não vi A Gayle Não Mas deixa eu reforçar Aqui Que a Amber Foi pega Em várias mentiras Do julgamento Como o dinheiro Do divórcio Que ela disse Que doou E descobrimos Que ela não doou Como as testemunhas Que foram lá E disseram Olha É mentira Ele não agrediu Eu estava lá Não houve isso Como inúmeras pessoas Que disseram Não A irmã dela Era a minha amiga Era minha melhor amiga E me contou Foi a Amber Que tentou jogar O Johnny Da escada Foi a Amber Que jogou uma garrafa No dedo dele Ninguém enfatiza isso É como se Essa parte do julgamento Não tivesse acontecido É só o testemunho Da Amber É o que conta No julgamento Para eles Sem contar Essa tentativa Mal velada De projetar Uma imagem Pró-mulher Elogiando A Camille A equipe Enquanto eles Conseguiam executar Essa mesma narrativa De que o Johnny É culpado Eu consigo entender Que é um gosto amargo Fazer essas entrevistas Com a Camille É uma coisa assim Meio partidária Como se você Admirasse a pessoa Mas você Ai não Mas é que a causa dela Não me agrada A pessoa é linda É maravilhosa Mas o que ela fez Eu não consigo Absorver Com tanta solidez E sem contar O outro ponto De dizer Ai que as pessoas Estão maltratando A Amber Nas redes sociais Você conta Uma parte da história Ocultando Todo o restante Primeiro Se a Amber Foi atacada E ela foi Nas redes sociais A questão aqui É diferente Não foi Um cancelamento comum Uma pessoa que foi Falou uma bobagem E um monte de gente Não gostou E decidiu pedir Até a cabeça A situação aqui Foram que as pessoas Se sentiram insultadas E enganadas Considerando que a Amber Passou vários anos Afirmando uma história Que nunca aconteceu E é lógico Que quando as pessoas Percebem que foram enganadas Elas querem revidar Além disso A situação aqui Era muito grave Porque ela conscientemente Tentou destruir a vida E a carreira De outra pessoa Em benefício Da sua própria Não foi um ataque Gratuito Por causa da política Dela Do ativismo dela Por causa das escolhas Pessoais Que ela fez em sua vida Não Foi o que ela fez Em relação a vida De uma outra pessoa Que muita gente gostava Deixou de gostar Inclusive quando a Amber Veio à tona Com as suas acusações Muita gente saiu Para defendê-la Muitas pessoas Tomaram partido Simplesmente com base Num artigo Que não tinha Nenhuma evidência Sem contar que No saldo geral A Amber Foi atacada Porque ela mentiu Não porque as pessoas Estavam sendo más Ela mentiu E ainda estava mentindo Então é uma balança aqui Que não faz sentido Ninguém está atacando A Amber Gratuitamente Como ela está Contra-atacando Mantendo as mentiras A farsa Fazendo outros movimentos As pessoas sentem No direito De falar Não, para A gente não acredita em você Fazendo uma análise técnica Isso que ela disse ali Que a Amber Está sendo atacada É uma mentira É uma mentira Porque você precisa olhar Para todo o contexto Da situação Que não é desculpa É simplesmente Uma explicação De como tudo ocorreu E ainda pode estar Ocorrendo Lembrando que Essa afirmação dela Diz mais um viés Tudo bem O Johnny ser atacado Completamente detonado Durante seis anos Porque ele foi acusado Por uma pessoa Que não tinha Nenhuma prova Verdadeira Mas agora Que a maré Virou O mesmo Não pode Se repetir Com ela Então no geral É isso Olha, não está certo As pessoas entrarem No TikTok Para falar algo Negativo sobre a Amber Mas estava certo Em ela ir No Washington Post Fazer exatamente O mesmo O começo De tudo Ah, não O começo não, né O outro começo O novo começo Porque ela já tinha Tentado antes Seis anos antes De chamar uma pessoa De violadora Passadora E muito mais E outra coisa Ele não ganhou No tribunal Da opinião pública Ele ganhou Por causa de Provas O meu posicionamento Aqui é baseado Nas provas E vai continuar Sendo nas provas Nas provas 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 Inúmeras provas Que foram expostas aqui Do começo Ao fim Ela teve todo O movimento Para apoiá-la Como o Me Too Que ainda apoia Inclusive Ela se tornou Representante De violência doméstica Ela foi nomeada Embaixadora Da ONU Da CSLU Um juiz Concedeu a ela Uma ordem de restrição Por uma contução Que apareceu Misteriosamente Seis dias depois Que ela viu O Johnny Depp Então assim Não é como se ela Não tivesse sido Levada a sério Porque ela foi E muito E é tão patético Porque eu vejo A posição De pessoas Em vídeos Nacionais mesmo Tem uma Tem um caso Em particular Que eu vou mencionar Para vocês Havia Havia uma dupla De youtubers Que faziam vídeos De um tema Específico Que de vez em quando Eu gostava de assistir Eu não era um acompanhante Assido Mas eu gostava De conferir Eu já conheço Essas pessoas Pelo menos Desde o ano De 2017 Conheci essa dupla No ano de 2017 Então De 2017 Até o ano passado Eu assisti Um pouco De alguns vídeos Nunca maratonei o canal Mas eu gostava De assistir Achava dinâmica Achava bacana A forma como os vídeos Eram feitos Bom E especificamente Eu tinha um carinho Por esses dois indivíduos Apresentadores Quando foi O ano passado O ano passado Ou fim do ano retrasado Agora estou confuso Mas eu acho que foi Não Foi sim No ano passado Quando foi no ano passado Essas Esses dois indivíduos Foram convidados Para participar De um podcast E depois também De forma separada E eu Decidi conferir Eu dificilmente Eu assisto Um podcast Na íntegra Mas nesse caso Especificamente Eu assisti na íntegra Eu coloquei Em velocidade 2 É claro Bom Em geral Quando eu terminei De assistir o podcast Eu me arrependi Profundamente De ter Escutado Tudo aquilo Que eu ouvi Foi uma sequência De barbaridades Tão absurdas Foi assim Foi tão Perturbador Tudo que eu ouvi A pessoa expondo Assim O problema Não é Ela expor A forma Como ela vê A vida Que é completamente Diferente De como eu Vejo a vida Mas era o que ele Dizia sobre as pessoas Que não concordavam Com ele Era o que ele dizia O que ele queria Que as coisas Como as coisas Poderiam acontecer Daí que envolve A liberdade Dos outros Foi Foi assim Horrível Foi horrível Eu fiquei E assim Além disso tudo Foi ali realmente Que eu tive A nítida visão Que eu simplesmente Consegui Ter Aquele ângulo De que ali Há realmente Uma coisa muito ruim Nesse indivíduo E não somente nele No outro Os dois inclusive Estão no mesmo ângulo Eu nunca ouvi Tanta barbaridade Em toda a minha vida Quando eu digo É claro Níveis diferentes De barbaridade Mas eu falo assim De posicionamento social Do que pensa da vida Do que acha que as pessoas deveriam Eu achei assim Foi tudo muito grosseiro Foi muito ofensivo Eu fui ofendido Não sei quantas vezes ali Porque a forma como Ele atacava as pessoas Em relação A uma série de crenças Pensamentos E coisas que cada um tem Da sua vida Que eu achei assim O absurdo Porque eu acho que O diferente de tudo Eu posso ter É lógico que eu tenho Pensamentos diferentes Do pensamento De muita gente aqui Vocês tem pensamentos Diferentes dos meus Mas a questão é Como a gente se respeita E como a gente lida com isso Tá tudo bem você pensar Diferente de mim Aqui é uma questão De agregar De um somar com o outro E não de formar uma seita Mas O que que acontece Depois daquele dia Eu falei Eu não vou E é muito difícil Disso acontecer De eu simplesmente Nunca mais assistir Uma pessoa Por causa de alguma coisa Que ela falou Mas eu falei Eu não quero mais saber De tão horrorizado Que eu fiquei E aí Eu realmente não procurei mais Não assisti nenhum material Desses indivíduos Deixei ir pra lá Interessante Que nesse ponto Esses indivíduos Eles sempre fizeram Comentários Explícitos Explícitos De quando havia Alguma situação Não Fulano Situações por exemplo Como essa Sim A fulano é culpado A beltrana É inocente Sempre disseram isso Claramente Sempre pisaram Esmagaram Opiniões bem frívolas Principalmente em relação A situações Que às vezes Não foram muito bem Fundamentadas Ou julgadas As duas pessoas Pelo menos São inocentes Em relação E eles comentaram Contra Contra essas duas pessoas Quando chegou no Johnny Na Amber Ambos disseram assim Bom Eu não vou dar Minha opinião pessoal Sobre eles Mas foi isso Que aconteceu E é isso Que se desenrolou Eu realmente vi Como é o comportamento Não me surpreendeu Pra falar a verdade Era uma coisa Que já passou Pela minha cabeça Que era esperada E a capa do vídeo Foi só enganação Mas no sentido geral O comportamento Era o mesmo Que a Gayle Da CBS Exatamente o mesmo Quando é pra dar Eles não fizeram O comentário Porque eu acredito Que a opinião deles Seria pro Amber E pra não arrumar Confusão Com o pessoal Dos comentários Eles preferiram Ocultar isso Já que quem Confere A maior parte Das pessoas Está do lado Do Johnny E não Da Amber Então É aquela situação De manada É aquele efeito Manada É as pessoas Que estão Essa mesma Órbita Que administra A Gayle Os outros jornalistas E essas pessoas Que se posicionam Defendendo a Amber Passando por cima Das provas É assim Parece a mesma atmosfera Que é um imã Que puxa todas Essas pessoas Pra dizer exatamente Essas coisas Estão erradas Equivocadas E o pior Mentirosas Que infelizmente Só reforçam O quanto essa cultura A cultura que nós Estamos vivendo hoje A cultura que nós Estamos tendo hoje Está completamente Corrompida Eu Principalmente assim Esse vídeo Que eu assisti Foi o último Eu não vou conferir Mais nenhum Pode ser do que for Do tema que foi Eu não vou Mais gastar O meu tempo Abrindo Principalmente Porque eu vi Que ali Só funciona dinheiro E money E eu acho Que quando há Um conteúdo Que é produzido E formalizado Na base do interesse Do dinheiro Na base do interesse Da visibilidade Do quanto você Vai ficar bem Com a mídia A mídia amiga Da Amber E etc Eu vejo que realmente Todo o conteúdo Ele não está sendo Produzido com coração Mas ele está sendo Produzido Por uma agenda Uma agenda Que as pessoas Que fazem parte disso Seguem Virtualmente Seguem de forma Dedicada De forma Silenciosa Também Mas seguem ali De forma restrita Cumprindo passo A passo A passo Para dizer exatamente O que no geral Muitas outras pessoas Estão dizendo também Então é uma repetição De várias pessoas Que dizem As mesmas coisas Mas estão separadas Por canais diferentes Por plataformas diferentes Mas no final É sempre exatamente O mesmo discurso E a minha postura Pessoal Em relação a esses Youtubers Não é porque Eles discordaram Ou eles veem A vida diferente De como eu vejo Não é isso É a forma Como foi dito É a forma Como é dito É a forma Como as coisas Simplesmente Acontecem Porque eu sei De uma coisa Se eu estivesse No lugar Do Johnny Depp Eu nunca gostaria De ver um vídeo Daquele O que é mais triste É você ver pessoas Falando por cima Do muro Quando você sabe Que você é inocente Que você não fez aquilo E que você não merece Ser vítimas De manchetes De tabloides E de pessoas Dizendo que você fez Uma coisa Quando você não fez E quando as pessoas Passam por cima De simplesmente falar Nós não vamos defender Mesmo que as provas Estão dizendo Que aquela pessoa Não é culpada Então você vê Onde a índole E a moral Desses indivíduos Se encontram E acho que hoje Nós estamos muito Nesse pé De uma moral Completamente afundada Cercada de problemas Exatamente por causa disso As pessoas que querem Ficar bem Com todo mundo Ou seja Ou com todo mundo Que importa E acho que nesse meio Hoje O que importa É ficar bem Com a mídia É por isso Que tem muitas pessoas Que não se posicionam Para evitar Ficar numa lista negra O que é realmente Dependendo Do ponto Em que você tiver Uma carreira Que você depende Desses contatos Que você depende De empresas É o mais certo A fazer mesmo E tem outras pessoas É por isso Que a gente vê Muitas vezes Esses atores E cantores Se envolvendo Em vários projetos Porque esses projetos Atraem esse tipo De visibilidade Coisa que a gente já viu Aqui com a Amber Na biografia dela E também no episódio Recente Do Ezra Miller Todos eles Com inúmeras causas Que justamente Iriam atrair Holofotes E desse Holofotes Você consegue convites Para mais papéis Mais filmes Mais estrelados E por aí vai É claro Que a gente vê De uma perspectiva triste Que muitas pessoas Ainda não possam dizer Que a Amber É a perpetradora Que ela não é a vítima E que sabemos Que se a situação Fosse o contrário Ninguém ousaria Falar Dessa maneira Ela seria convidada Para todos os talk shows De Hollywood E por aí vai Mas uma coisa É certa E uma coisa É muito importante A verdade É inegociável E quem negocia A verdade Você pode ter certeza Que está vendendo Não apenas ela Mas todo o resto Inclusive A si mesmo Se você gostou Desse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Dá o seu like Comenta aqui embaixo Espero que você tenha gostado Se você quiser saber mais Sobre mim Adquira meu livro Perfeito Estranho Que já está disponível Lá no meu site Você pode falar comigo Pelo Instagram Esse livro conta a história De um rapaz Chamado Jack Wilbur Que se vê preso Em uma terrível Uma audição hereditária Enquanto ele precisa Enfrentar um serial killer Que está escondido Em sua própria casa Ah, esse livro Tem mais reviravoltas Que esse julgamento E um vilão Muito, muito pior Que a própria Amber Heard Você pode me seguir Pelo Instagram Estava indo para esse canal Nista Eu tenho um canal No Telegram Altos, bastidores Muita coisa bacana Exclusiva É postada E é revelada Por lá E eu tenho um canal de cortes As análises também São enviadas Para aquele canal Então você pode encontrar Muito material de análise Comentários sobre assuntos específicos Diretamente lá Para postar o corte Se inscreva por lá Eu tenho certeza Que você vai gostar A gente se vê No próximo caso Não se esqueça Que aqui você sempre Vai ter um amigo Até mais, pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti